Agora a gente vai pra uma informação, preciso fazer uma correção aqui, porque eu, eu, eu era um crítico a essa pessoa, eu criticava essa mulher. Ela jogou 8 bilhões no lixo, ela é culpada de tudo isso, entretanto, essa é a primeira entrevista que ela dá depois do acontecido, né, já faz 10 anos. 4 bilhões, na verdade, 4 bilhões de reais em Bitcoin no lixo. E espero que ele encontre e cale a boca, diz a ex-namorada de homem que jogou 4 bilhões em Bitcoin no lixo. Eu não sei se vocês sabem, mas lá no Reino Unido, um rapaz, ele minerava Bitcoin, naquela época o Bitcoin não valia praticamente nada, né, e ele chegou a minerar 8 mil Bitcoins, 8 mil Bitcoins. Entretanto, a esposa dele, a namorada, na época, jogou fora o HD onde esses Bitcoins estavam guardados. Então, ao longo desse tempo todo, essa mulher ouviu tanta coisa, tanta coisa e nem é mais esposa do rapaz, né, tem dois filhos com o rapaz, mas não é mais esposa dele. E agora ela se manifestou e ela acredita que a prefeitura deveria liberar o acesso de Howells ao lixão, porque ele falou, olha, jogamos no lixo, jogamos no lixo esse Bitcoin. Eu quero capturar esses Bitcoins de volta, né, está dentro do HD. Eu lembro que joguei lá e acabou, a minha esposa jogou, ela jogou, tem certeza que ela jogou. Então, eu quero esse Bitcoin de volta. Ele só tem o saldo de tela, ele consegue ver a carteira dele de Bitcoin com os 8 mil Bitcoins. Ele fez aquela transição bet, né, para colocar todos os Bitcoins em uma única carteira. Só que naquela época, não existiam hardware wallets, né, você tinha um arquivo no seu computador. E aí, simplesmente jogou o HD fora que tinha o Bitcoizinho. Entretanto, eu achava que essa mulher era responsável por tudo isso. Mas, uma reviravolta nessa história está acontecendo. Então, a Ralfina, ex-namorada de James Howells, deu sua primeira entrevista desde que jogou os 4 bilhões de Bitcoin no lixo por acidente. Ela, de fato, foi ela que jogou. Mas, veja o contexto. E ela disse o seguinte, espero que ele encontre. Não que eu queira algum centavo do dinheiro dele. Não é isso. Mas, isso ia fazer ele calar a boca. Ninguém aguenta mais esse rapaz chorando o tempo todo. O cara é terrível. É, tristeza profunda. Imagina, ele poderia ser um bilionário, um bilionário. E, na época, não valia nada o Bitcoin, né, lá em 2012, 13, valia pouca coisa. E, naquela época, deu uma grande alta, lá em 2013. Já deu uma famosinha alta. Ele chegou a ter 100 mil dólares, mas agora ele teria 700 milhões de dólares. Ele seria muito, muito rico. Mas, ele acabou se lascando todo. E o que aconteceu? É, sua... Ele acabou jogando o seu HD no lixo enquanto limpava o seu escritório em 2013. Sua namorada foi quem levou o lixo pra fora de casa. Em algumas entrevistas, ela é apresentada como a culpada desse incidente. Então, rapaz, ele estava limpando o seu quarto, né, o seu escritório, e jogou, jogou no lixo o seu HD. E fechou o lixo. Deixou o lixo lá. Ela não sabia o que tinha dentro do lixo. E ele falou assim, leva esse lixo, joga esse lixo fora pra mim. Então, ele terceirizou a responsabilidade de jogar o lixo no lixo. E aí, ela pegou, colocou o saco de lixo sem saber o que tinha dentro, e levou lá no aterro. Foi isso que ela fez. E, depois disso tudo, acabou acontecendo o problema. Eu joguei fora o lixo dele. Ele me pediu pra fazer isso. A peça do computador foi descartada em um saco preto com outros pertences indesejados. E ele implorou pra eu levar. Eu não fazia ideia do que havia dentro, mas a contra gosto deixei no depósito local a caminho de casa, depois de buscar as crianças na escola. Então, ele estava dentro de casa de boas, falou, ó, limpa esse lixo aí e vai buscar as crianças. E aí, ela fez isso. Veja, e a culpa é dela? Não, a culpa foi dele mesmo. A culpa foi dele mesmo, é terrível, terrível o que está acontecendo aqui. E eu culpava ela, falei, nossa, que namorada, hein? Minha nossa, quem tem uma namorada dessa não precisa de inimigo. Mas não, foi ele. Então, agora, depois de tanto tempo, ela explica o que aconteceu nessa história. Ela, é, ela levou a culpa aí no lugar desse tonto. E ela não quer nem o real, ela só quer que ele cale a boca dele. Fica quieto, para de mexer o saco. Então, e outra coisa terrível, ele chegou a pensar em processar essa ex-namorada. Em entrevista concedida no início do ano, o Howells disse ter pensado em outras possibilidades. Como processar a sua ex-namorada. Ah, ela vai achar aí esses bilhõezinhos, vai dar bilhõezinhos para ele. Na data, ele afirmou que o HD saiu de sua casa, enquanto ele dormia. Olha, ele estava dormindo ainda. Sem o seu consentimento, que poderia ser considerado propriedade roubada sob a lei local. Ele pediu para ela tirar o saco de lixo. Se ele jogou errado o HD dentro do lixo, é um problema dele, não é dela. Então, a culpa é dela de ter tirado o lixo e ter levado no aterro que ele pediu? Hum, bem interessante aí. Culpar os outros é sempre muito fácil, né? Sempre muito simples. Não quero nenhum centavo do dinheiro dele, mas isso vai fazer ele calar a boca, né? Então, ela está preocupada ainda com a saúde mental do seu ex-namorado. É, terrível. Uma pessoa que poderia ser um bilionário e está aí há 10 anos, né? Lamentando não conseguir fazer isso. Passa todo dia na frente desse aterro sanitário. Dá uma olhadinha. Fica olhando lá, vê se acha esse HDzinho simplesmente subindo magicamente. Não consegue fazer isso acontecer. Olha, o saldo da carteira na tela. E a carteira nunca foi movimentada. E aí, mais uma contribuição para a inflação do Bitcoin, né? Então, nós temos menos Bitcoins em circulação. Agradecemos todos ao Howell, mas, de fato, é muito difícil que ele consiga recuperar esse Bitcoinzinho. Então, ele fez aqui a transação, tem 8 mil Bitcoins dentro da carteira dele. É isso que ele vê, é isso que ele mostra nas festas. Mas, ele não pode comprar um carro zero. Ele não pode comprar uma casa nova. Ele simplesmente vai ficar chorando. É triste, é terrível. Imagina você na situação desse rapaz, né? Mas, a gente viu aí que a culpa foi dele. E simplesmente dele. Não foi a culpa de sua namorada, não. Não, nunca foi. Então, assuma a sua responsabilidade, rapazinho. Então, ele já prometeu, ele se comprometeu a doar dinheiro para a cidade. Mas, a prefeitura local ali, o conselho da cidade, não deixa ele fazer essa escavação. Porque esse Bitcoin, né? Está em um aterro sanitário, né? E aí, a prefeitura primeiro. Olha, mesmo que você... Ah, será que vai dar certo aí? Está quebrado ou não esse negócio? Será que você jogou realmente aqui? E se você cavucar nesse lixão, tem muita doença que pode sair, né? Muitos gases tóxicos. Então, é melhor a gente não mexer nesse tipo de coisa. Então, a prefeitura não deixou ele fazer isso. Ele disse que contrataria robôs com inteligência artificial para fazer a triangulação, ali, verificar onde poderia estar, né? Fazer uma inteligência artificial e tudo mais. Entretanto, a cidade, não. Não quer que ele faça isso, apesar de ele ter prometido doar certa quantia para a cidade. E aí, vamos lá.